Oi, oi docinhos! O vídeo de hoje vai ser sobre o estilo pastel goth, que é o estilo perfeito para usar no Halloween e continuar kawaii. Então, se você quer ver, fique comigo e vamos para o vídeo! A ideia principal desse estilo é misturar as coisas fofas e cores pastéis com o gótico, com as coisas mais dark, mais sinistras. Ele é perfeito para quem gosta de moda kawaii e quer continuar fofinha no Halloween. As cores principais são o lilás junto com o preto, mas também pode usar qualquer outra cor pastel, como o rosa, o azul, o verde e menta, o salmão, o amarelo, qualquer cor que você quiser. Pode ser até bem colorido e com várias cores pastéis junto com o preto. Além de juntar o preto com as cores pastéis, o tipo de estampa também é importante. Também costumo usar bastante estampas um pouco mais sinistras, misturadas com estampas fofinhas. Por exemplo, estampas de morcego em uma saia lilás. Eu tenho uma saia lilás com estampas de morcego, por isso que eu estou falando isso. É uma saia fofa, com uma modelagem fofa e a cor de fundo também, mas ela é cheia de morceguinhos, que dão esse estilo um pouco mais dark. Também pode ter caveirinhas fofas, abóboras de Halloween, também gosto de lacinho. É um lacinho fofo, mas ele tem as abóboras no meio. Tem aqueles lacinhos que a Chiari Pamiu Pamiu usa bastante, que é um olho aqui no meio do lacinho. Então, é uma coisa um pouco creepy cute, que é assustador e fofo ao mesmo tempo. E eu acho muito legal esse contraste, eu gosto bastante mesmo. Tem até um subestilo da moda lunita, que se chama Bitter Sweet, que seria agridoce. Que é bem parecido com isso, também mistura a fofura com o sinistro. No Pinstagop também é muito comum usar perucas coloridas, como lilás, rosa, várias cores juntas. É bem comum também. Normalmente as pessoas usam mais cabelos em tons pastéis, mas se você quiser usar um vermelho ou outra cor de cabelo também não tem problema. O importante é que as roupas sejam principalmente em cores pastéis junto com preto. E os tipos de estampas sejam estampas fofas misturadas com estampas um pouco mais sinistras. Acessórios também são super bem-vindos, vocês podem usar vários tipos de acessórios. Aqui tem aquelas famosas bolsas de caixão, combina muito. Bolsa fofinha em formato de ursinho, combina muito. O legal é que dá pra misturar muito e usar tudo junto. Você pode talvez pegar uma bolsa de ursinho fofa que você tenha e prender um lacinho preto na orelha do ursinho pra dar um pouco do estilo mais dark. Bolsinhas de spike, que são coisas do estilo mais gótico, mais rock, você também pode usar junto com o visual fofo, que vai dar muito contraste. O contraste é a parte mais importante desse estilo. E ele é muito legal também pra quem gosta dessas coisas um pouco mais dark, mas também gosta da moda kawaii e tem vontade de usar a moda kawaii. Esse estilo ele fica no meio termo entre as duas coisas. Eu acho que é muito legal pra quem tá conhecendo agora a moda kawaii e vem desse meio mais dark. Eu acho que vai ser até mais fácil pra pessoa se adaptar e se acostumando aos poucos. E como eu falei, perfeito pra usar no Halloween. Halloween é semana que vem, então se vocês estiverem procurando ideias do que usar, pesquisem sobre esse estilo pra ver as imagens que aparecem, que vai ter muita inspiração legal. É legal também que é um estilo muito livre, ele não tem muitas regras, não tem basicamente nenhuma, por isso que eu nem tenho tanta coisa assim pra falar aqui nesse vídeo. É porque não precisa seguir regras, basta você misturar as duas coisas e fazer esse contraste legal. Você pode usar qualquer tipo de sapato, qualquer estilo de roupa, é muito livre mesmo. Eu acho que isso é o que fica mais divertido e dá pra criar muita coisa em cima disso. Basicamente todo mundo que tiver alguma coisa preta, alguma coisa em cor pastel, dá pra montar um visual nesse estilo e vai ficar super legal. Agora eu vou deixar pra vocês algumas imagens de referência pra vocês se inspirarem e usarem semana que vem no Halloween. Eu espero que tenham gostado, se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder os próximos e me diga aqui nos comentários se vocês gostaram do meu visual nesse estilo. E semana que vem vai ter cover especial de Halloween, então não percam, um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!